Música Bem assim, irmão Música Hum, dá Vamos aí, às vezes Vachiam Carol Música 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 E aí, eu sou um bom dia, eu sou um bom dia, eu sou um bom dia, eu sou um bom dia. Você é muito bom, não é? Muito bom. Muito bom. Existe muito humanal. Você é muito útil? Você é muito útil? Você é muito útil? Eu acho que eu sou muito útil, mas você é tão útil para mim? Sim. Daujo, você não quer dizer que você está a amusantar. Não estou dizendo nada, como você está a rarquilhando? Eu estou dizendo, Daujojo, eu estou dizendo que eu não estou a dar. Porque você não quer dizer que você está a amusantar, não é? Mas, Daujojo, eu estou a tinta 10 anos, eu vou te mostrar. Você está, nós estamos a fazer ela? Eu estou a falar disso, o que nós estamos a fazer ela? Não, não é, eu tenho que fazer isso, não é, não é? Você tem uma vez que você chegou. Bom dia! Meu nome é? Eu a manu aqui, hoje eu estou a fazer a sua ter vida porque você veio lá, mas você viu que eu ainda estava �indo Você fez isso! Você fez isso. Você está em gostado. Mas eu fiz isso muito fechando, mas você não fez isso. Você está fazendo isso? Minha sua parte é você. Eu sou uma parte. Eu sou uma parte. E se você fosse uma parte dele, vocêliste, você se livraria. Por isso que você conquista a heavier a fazer isso. Você é a gente? Você está indo? Sim. Vamos lá. É muito bom. Você não conseguiu falar que você está. Você está? Você está falando que você está aqui. Sim, ok. Vamos lá? Quem está, meu pai tá com ela é o mútuo deyas. Então não está. A minha mão é a minha sessão. Então você vai me dar um morro. Vamos aqui. Vamos lá. Quero, né? Vamos lá. Você pode fazer isso? Eu tenho uma hora de ver. Você tem uma hora? Eu estou falando em hora. Eu estou falando em hora. Você não está falando em hora? Não, eu não estou falando em hora. Mas sei a minha máquina. Você está falando em hora de ver? Eu vou me ouvir. Eu vou me ouvir. Eu vou me ouvir. Eu vou me ouvir. Eu não vou ouvir. Você vai ouvir a minha vida. É o mais rápido ou a mais rápido. Par a vida. Olha lá. A limãozinha é o estacionado? Não é? Não é? Não é? Minha limusine é o ônibus. Não é? 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 Minha limusine. Lure-lure! Aí você serve. Essa aqui era o seu rancho que eu tenho, então você vai fazer aqui. Essa aqui eu vou fazer aqui a minha grandeza. Obrigado, muito obrigado.